O meu nome é Rudi Furia Pompeu, eu sou diretor de teatro e eu sou o atual presidente da Procurativa Paulista de Teatro. Bom, eu acho que o plano diretor, ele traz uma questão que é fundamental para todo mundo que vive na cidade de São Paulo. Ele traz a questão que a gente precisa responder. Qual a cidade que a gente quer viver? Que tipo de convivência a gente quer ter com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos amigos? Como é que a gente quer viver nessa cidade, que tem, sei lá, cerca de 12 milhões de habitantes? É complexo, complicado. Então, acho que o plano diretor, ele coloca isso num lugar um pouco mais organizado, mais ordenado. Acho que isso é importante. Tem a questão da mobilidade, por exemplo, mobilidade urbana. Como é que a gente quer andar na cidade? Isso não é uma questão importante? Para você que aí todo dia reclama no carro, no trânsito, está aí batendo buzina o tempo todo, né? Isso é um sintoma de uma cidade extremamente inchada, né? E ela precisa ser ordenada, ela precisa ser organizada. Acho que o plano diretor, ele traz um pouco isso. A gente precisa estar de olho nele. Acho que é importante. A questão da cultura, que é a área que eu represento, acho que também é importante ter nos territórios culturais. São questões fundamentais para a cidade. Apesar de ter muita polêmica, de gente achar que isso é pouco importante, ou que isso é só mais um pedulicado, eu não concordo. Eu acho que é importante que tenha no plano diretor a questão dos territórios culturais. Isso inibe um pouco essa questão toda da especulação imobiliária, que vem cada vez mais com força para a cidade, né? É teatro que está fechando para ali se inaugurar um prédio, um prédio que é privado, quer dizer, onde tinha um lugar que antes a coletividade podia utilizar, hoje você tem um prédio, uma torre que é da iniciativa privada. Isso não é legal, isso não é bom para a cidade, né? Então é importante que tenha territórios culturais sim, porque eles inibem a especulação imobiliária.